Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos dar uma conferida em um microfone gamer muito bacana. Esse microfone promete ter um ótimo custo-benefício e hoje você encontra ele no AliExpress por menos de 200 reais, incluindo aí os impostos do Remessa Conforme. Eu sou o Kit Balarine e se você curte esse tipo de vídeo, eu já peço a você para não se esquecer de deixar o seu like se você gostar do vídeo. Também se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito e ative o sininho para receber notificações sobre novos vídeos. Ok? Agora sim, bora para o vídeo! Então é isso pessoal, estamos aqui com ele, o AmpliGame A8 da Fifine. Temos aqui na caixa algumas informações bem interessantes, que a gente já vê que ele é um microfone que possui RGB. Temos aqui falando, ó, multicores RGB, voz total e pouco ruído e aqui uso rápido e instantâneo, ou seja, é plug and play, né? A gente percebe pessoal que esse microfone, segundo informações aqui, ó, ele é um microfone gamer, né? Mas a bem da verdade, ele é um microfone que serve para várias outras situações, a meu ver, tá? Como, por exemplo, realizar um podcast, como, por exemplo, fazer um streaming de vídeo, de jogo, dar uma aula em EAD. Inclusive, essa também é um dos motivos que me fez comprar esse microfone, né? Eu dou aula e, às vezes, dependendo da situação, é possível que eu possa, aí, dar uma aula em EAD, né? Em cena à distância. Também comprei esse microfone para poder, claro, incrementar o canal. Então, eu acho, aí, que eu vou utilizar ele bastante. Pois bem, aqui, do lado aqui de cá, a gente não encontra nada, apenas a marca e, do lado de cá, a gente encontra, a gente percebe que ele também pode ser encontrado, né? Na realidade, em outras cores, ó, branco, preto, rosa e azul. O nosso aqui é um preto. Coloquei a cor, comprei a cor preta porque eu acho que vai combinar aqui com o meu cenário aqui de casa. Pois bem, vamos abrir aqui, dar uma conferida, ver o que que temos na caixa. Aqui, vejam só, encontramos o seu manual, manual do usuário. Bem bacana, ó. Muito bem impresso a qualidade aqui, tá, pessoal? Muito, muito bacana. Gostei da qualidade aqui. Mas só tem em inglês, tá? Só tem em inglês nem em outros idiomas, só em inglês mesmo. Enfim, continuando. Vamos lá, vamos tirar essa espuma daqui. Muito legal, hein? Essa espuma, olha só. Bem protegido. O microfone vem realmente muito bem protegido. Aqui, pessoal, nós encontramos o seu antipuffing, né? Ou simplesmente o seu filtro. Esse filtro aqui serve basicamente para evitar ter alguma interferência, de ter o áudio estourado quando a gente fala palavras com P ou T, por exemplo, né? Tem até um desenhozinho aqui, ó. Um sorriso aqui, ó. Dois pontinhos e um sorriso aqui no meio. Não sei se é algum desenho remetendo à marca. Enfim, tá aqui. Show de bola. Continuando. Aqui nós temos uma peça que serve para encaixar o microfone em um suporte, em algum pedestal, por exemplo, ou alguma outra coisa, né? Se caso você não queira utilizar ele aqui, ó. Nesse suporte que já vem nele mesmo. Então, a gente tira essa peça aqui, né? E usa essa daqui para poder instalar ele em algum outro aparato, vamos dizer assim. Pois bem. Aqui nós temos o seu cabo USB. Ele é USB tipo C de um lado e USB tipo A do outro. Vejam só. Vem, inclusive, aqui, ó. Um plástico de proteção, né? Bem legal. Show de bola. É um cabo de dois metros, tá, pessoal? Bem legal mesmo, né? Show de bola. E aqui nós temos a estrela da festa, certo? Deixa eu tirar. Vamos limpar essa mesa aqui para a gente poder conferir só esse microfone. Então é isso, pessoal. Aqui está o Ampli Game A8. Cara, que bacana, hein? Eu adorei a construção desse microfone, pessoal. Ele é realmente um microfone muito bonito, tá? Ele não é aquele microfone muito leve. Ele traz uma certa sensação aí de qualidade, bem da verdade. E não pode ser algo muito leve, não, ao meu ver. E ele não é, não. Ele é um microfone relativamente pesado. Ou melhor, ele está aí no seu peso ideal, para dizer a verdade. Então, ó. Nós temos o seu suporte, em que ele fica reto aqui na mesa, certo? Que é a forma mais natural de você utilizar ele, né? Aqui nós temos o seu filtro anti-poofing, que a gente coloca aqui, ó. Vejam só. Prontinho. Está devidamente instalado. Devidamente aí, ó. Completo, né? O Ampli Game A8 da Fifine. Realmente muito bacana. Muito bonito. Essa parte aqui de baixo, ela é completamente emborrachada. Muito legal. Muito bacana mesmo. Aqui, pessoal, nós temos a possibilidade de alterar, vejam só, a posição do microfone. Certo? Então, aqui você pode ajustar ele da forma que melhor lhe convier. Ok? Deixando assim, por exemplo, ó. Né? Bem legal. Aqui em cima, nós encontramos o seu botão de mute. Na realidade, não é o botão, né? É touch. Não chega a ser algo teclável, né? Ele não vai para baixo aqui. Certo? Então, você encosta aqui. Isso aqui é o mute. Aqui, ó. Nós encontramos um outro botão, ou melhor, uma outra área touch aqui, que serve para você ligar e desligar a luz do microfone. Basta você manter ligado. Basta você manter encostado aqui o dedo, né? Encostar o dedo e manter. Você liga e desliga a luz. E também, tocando assim, ó. Você altera as luzes do microfone. Certo? E aqui embaixo, olha só que interessante. Aqui embaixo, nós temos aqui a entrada para alimentar o microfone. Então, é a entrada USB tipo C. Ok? E aqui, nós temos a saída de retorno de áudio. Então, você tem uma saída instantânea daquilo que você está falando. Você pode falar no microfone. Coloca um headphone, um fone de ouvido plugado aqui, ó. E você vai ter a saída instantânea do áudio. Isso é bem legal, né? Uma outra coisa que me chamou a atenção na estrutura desse fone, pessoal, desse microfone, é justamente essas quatro pecinhas aqui, ó. Que são borrachas, certo? São borrachinhas que visam aí manter o microfone firme, né? Olha só que bacana. E outra coisa. Se, eventualmente, você bate na mesa com essas borrachinhas aqui, isso vai evitar de dar ruído enquanto você estiver utilizando o microfone. Então, basicamente, ele fica firme aqui, fica fixado por meio dessas borrachinhas aqui. E isso, ao mesmo tempo, serve para evitar ruídos externos aqui, se, eventualmente, você der uma porrada na mesa. Eu posso dizer que ele é quase que perfeito em sua estrutura, mas eu acho que ele deixa uma coisinha aqui a desejar que eu já percebi. Até porque eu já fiz, obviamente, o teste desse microfone, né? Que é basicamente isso aqui, ó. Se você deixar nessa posição aqui, você corre o risco de ficar forçando o cabo, certo? O cabo USB que vem nele ou até mesmo qualquer outro. Então, eu acho que essa distância aqui, ó, entre a base e essa peça do microfone poderia ser um pouquinho maior, né? Então, a solução aqui, realmente, é você abrir aqui, certo? Afrouxar aqui e deixar ele mais ou menos assim, ok? E aí, você vai realmente, efetivamente, utilizar ele com mais tranquilidade. Não vai ter tanto problema aí de forçar o fio, né? O cabo USB de alimentação que vai aqui, ó. Essa entrada aqui, ó, a entrada de alimentação, certo, pessoal? Então, realmente, é o único ponto negativo da estrutura desse microfone que eu achei. Tirando isso, galera, você tem realmente um ótimo microfone, muito bonito em mãos. Pessoal, pois bem, agora nós vamos ligar esse microfone e fazer alguns testes, que eu tenho certeza que é isso que vocês querem, não é verdade? E aqui está o Fifine A8 ligado, pessoal. Meus amigos, pois bem, esse microfone, ele é um condensador cardioide, então, a ideia é que eu fale assim, voltado aqui, né? Virado com ele pra minha frente, né? Que vocês estão vendo aqui a parte de trás dele. O RGB gira em torno dele aí, né? Ou seja, ele é todo RGB, certo? É realmente um microfone muito bacana, muito bonito. E o áudio que vocês estão vendo aí, pessoal, é o áudio captado pelo próprio Fifine A8, sem qualquer tratamento, certo? Então, isso aí também é uma coisa que eu achei bem interessante. Eu já andei dando uma futucada aqui, já fiz alguns testes nele, e eu percebi que ele tem uma qualidade muito boa. Mesmo sem você fazer qualquer tratamento posterior aí em um editor de vídeo, em um editor aí de áudio, ele já tem uma qualidade bem satisfatória. Aqui, ó, vocês encontram justamente o botão, o touch, né? De alterar as luzes do microfone. Olha só que legal. Então, é uma areazinha touch aqui, né? E se você quiser algo mais tranquilo, né? Algo mais discreto, você deixa, mantém segurado aí, mantém pressionado esse botão, e aí ele desliga. Ah, sim, pessoal, tem uma coisa que eu esqueci de falar. Ele possui um botãozinho que meio que parece um botão de volume, né? Isso aí é para você girar para um lado e para o outro, que na realidade é o volume de captação de áudio. Então, quanto mais próximo você estiver do microfone, menos você tem que girar aquilo ali, certo? Então, aquilo ali é uma intensidade de captação. No momento de que a gente está utilizando aqui, esse botãozinho aqui, esse registrozinho de girar, ele está no máximo. Então, eu estou captando aqui o máximo possível de áudio. E como eu falei anteriormente, eu estou aqui a uma distância de mais ou menos dois palmos aqui do microfone. Eu acho que é mais que o suficiente. E eu comprei esse microfone para dar uma incrementada no canal, como eu falei anteriormente, e também para, eventualmente, se for o caso, dar uma aula aí, é AD, né? Se eu tiver que voltar aí, por alguma razão, ao trabalho home office, ao trabalho de casa. E, mais uma vez, para não dizer que esse microfone é perfeito, ele é quase perfeito, vamos dizer assim, fica essa questão aqui, que eu falei anteriormente, que é justamente isso aqui. Então, eu acho que essa distância aqui poderia ser um pouco maior, eventualmente, isso aqui fica forçando o cabo USB. Tá, pessoal? Então, isso aqui meio que força um pouquinho o cabo USB. Acho que poderia ser um pouquinho maior, realmente, essa distância aqui. Mas, tirando isso, realmente, eu não vejo qualquer defeito, qualquer problema nesse microfone. Me agradou bastante. A própria estrutura desse microfone me agradou muito. E uma outra coisa que me chamou a atenção, que eu achei bem legal também, é o fato de que você pode utilizar ele, tanto no PC, como também em um smartphone. Nesse momento aí, eu estou utilizando, inclusive, um smartphone e um cabo, que é USB tipo C, de ambos os lados. Certo? O smartphone está alimentando aí, tranquilamente, o microfone, como vocês podem perceber aqui. Então, show de bola. Realmente, o microfone é plug and play, super fácil de usar, super versátil também. E isso é outra coisa que me chamou muito a atenção. Realmente, eu curti esse microfone. Então, é isso, galera. Eu fico por aqui. Mais uma vez, eu peço a você para não se esquecer de deixar o seu like, se você curtiu esse vídeo. Também se inscrever no canal, se você ainda não estiver inscrito. E ativar o sininho para receber notificações sobre novos vídeos. Beleza? Também confiram os links da descrição desse vídeo. Vou deixar o link do FIFINE A8 e também de outros produtos lá para vocês darem a conferida. Então, de repente, tem alguma coisa que te interessa. Ok? Meus amigos, grande abraço. Fiquem bem. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu? Fui! 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 Fui!